Hoje vamos montar a nossa árvore de Natal, pessoal. Vamos tirar ela daqui, ó. Segura aí, filhinho. Ó, tem mais aqui, ó. Eu guardo ela dentro desse caixote aqui, ó, bem grande. Coloca ela no chão, hein, filha, pra mãe mostrar. Ela é assim e ela vai montando por etapas, tá? Aí os efeitos dela tá nessa canola. Já tá tudo aqui, ó. E a gente vai começar a montar ela, tá bom, galerinha? E a nossa árvore, gente, é desse tamanho, tá? Depois a gente volta com ela toda enfeitada pra vocês, tá? Tá aí eu e meu filhinho aqui montando ela, tá bom, gente? E a nossa árvore já está montada. E só falta o pisca-pisca, pessoal. Eu vou colocar o pisca-pisca e depois eu mostro pra vocês à noite, tá bom, meus amores? E a árvore ficou assim, gente. Ela toda enfeitada com o pisca-pisca rosa. E ela ficou assim. Bem bonita. Espero que vocês tenham gostado. E que incentive vocês também, que tem criança em casa, né? Montar a árvore com seus filhos, porque eles realmente amam, tá bom, meus amores? Então, boas festas pra vocês. Feliz Natal. Que Jesus Cristo possa estar no coração de vocês. Mais um ano e mais um Natal. Um ótimo ano novo a todos. Com saúde, paz e amor. O resto a gente corre atrás, tá bom, amores? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.